Eu vou pegar três caras aqui. Inclusive, você em casa participa com a gente também nessa. Três caras. Que eu não vou questionar se são bons ou ruins. Mas, assim, são três caras que, na minha visão, você já espremeu o máximo do cara e não vai sair mais nada de lá. Por exemplo, Bottas, Huckenberg e Magnussen. Não, Magnussen era pra ter saído faz tempo. Esses caras não estão fazendo meio que hora extra. E hoje, às vezes, por questão de teto de gasto, os caras preferem manter esses experientes. Que vão manter o carro do que pegar um novato. O Magnussen tá tendo uma oportunidade assim que, pelo amor de Deus, ele já tinha saído, né? Já tinha saído. Ele foi correr nos Estados Unidos. Correndo nos Estados Unidos, comparado com o companheiro de equipe dele. Se eu fosse dono de equipe, eu teria ido com o companheiro de equipe dele. Tendo dito isso, ele fez corridas ruins? Não. Fez uma pole. Exatamente. Ele voltou bem ainda no ano passado. Isso. Só que o companheiro de equipe dele era melhor que ele. Ponto final. Que era quem? O Ringer. Tá. E aí você pega o Huckenberg, que tava parado há um ano, dois anos. Não, até mais, né? Ele tava como substituto de todo mundo, né? Aquela época de 21, 21. E voltou esse ano, ele destruiu o Magnussen nas classificações. Parado. Hã? Não, parado, né? É, parado. Tava parado. É, tava parado. Chegou e tá destruindo o cara nas classificações. Tudo bem na corrida, junto... Mas, cara... É, mas... Só de você classificar já bem, você consegue... Você já... Você extrai mais do carro, você... O engenheiro vê um pouco mais o potencial do carro. Independente, você sabe que, pô, tem um cara que tá parado. Já anda na frente do cara na classificação. Pô, tá bom. Sai esse cara, vamos botar outro. Que seja o Drew, que seja qualquer outro teste, entendeu? Tem que... Cara, o Magnussen ficar lá... Eu até falei aí, tem um engenheiro-chefe de lá. É... O Ayo. Sim, achou com ele no passado. A gente... Eu tive com ele agora em Interlagos. Ele falou, cara, eu não entendo por que que reassinaram o Huckenberg. Nenhum dos dois foram das Galáxias. Mas, porra, pelo menos um deles tinha que ter saído, entendeu? E, na minha visão, o Magnussen tinha que ter saído. Agora, o chefe aqui, ele é muito mole. Ele... Ele não toma as decisões. Ele fica com medo, fica em cima do muro. Esse chefe é o Gunther? É, o Gunther. Ele falou que o Gunther, ele é bom na TV. Ele gosta de aparecer porque é uma coisa de ego, isso e aquilo. Agora, na hora de tomar as decisões complicadas, que pode mudar o rumo da equipe, ele fica naquela em cima do muro, meio que botando... Botando a equipe pra decidir alguma coisa. E ele não é aquele chefe que... Toma a decisão e tá peitando o negócio. E, se não der certo, ele vai enfrentar. Ele não quer isso, entendeu? Na Câmara, ele é uma pessoa. Quando ele tem que tomar as decisões, tem que fazer as coisas. Então, a gente fica nessa mesmice todo ano, que a gente não sai do fundo do grid, porque a gente não pega um cara bom, porque a gente não pega engenheiro bom. Engenheiro que, eu digo, investe nos caras realmente que têm uma experiência. Então, falta isso. E a equipe não vai pra frente também por causa do piloto. Ainda mais hoje em dia, que os carros estão muito mais parecidos do último ao primeiro. Que a diferença, a gente já viu corrida de menos de dois segundos. Que a Fórmula 1 nunca teve isso. Então, assim, piloto hoje em dia faz diferença. Então, mais do que nunca, investir em piloto hoje em dia, piloto rápido, faz uma diferença grande. Rápido, sensato, que consiga desenvolver o carro. Não é nem desenvolver... Desculpa te interromper, mas... Saber extrair o máximo do carro. Saber extrair o máximo do carro. Ou, pelo menos, vai... Concordo com você desenvolver, porque, puta, vem tudo muito pronto hoje em dia. Mas, pelo menos, dá uma direção. Isso daí é melhor. É, você conseguir extrair tudo do carro, você fala pra equipe, ó. Em Monaco, a gente larga em último. Em Monza, larga em primeiro. Ó, pessoal. Aqui tá claro que a gente com aerodinâmica baixa, a gente tá... Né? Então, mas... Tem que ser um Alonso, tem que ser um Max, um Hamilton, um Leclerc. Esses caras conseguem extrair tudo do carro, né? E, voltando àquilo que a gente já comentou do Hulk aqui, ele é ótimo na classificação. Só que, toda corrida... Por exemplo, toda vez que ele vai pro Q3, ele larga... Eu acho que ele é o único piloto que dá uma charré. Todo mundo vai pra frente, todo mundo fica naquela mesmice, né? Então, larga em oitavo. É o primeiro ano dele de volta, né? É o primeiro ano dele. É, mas mesmo no passado, se você já pegar as corridas dele lá no passado, não sei... Mas independente, eu escolheria... Se ele for de oitavo pra décimo segundo na largada, eu prefiro escolher ele do que o cara que vai de décimo quinto pra décimo segundo na largada. Eu prefiro pegar o cara que é mais rápido, é mais fácil você moldar o cara, falar, ó, eu quero que você arrisque um pouco mais, vai bater uma asa, alguma coisa, eu quero que você arrisque um pouco mais, vai, do que falar pro outro. Eu preciso que você largue, eu preciso que você seja um pouco mais da classificação. Eu já tô tirando tudo que eu posso. Então, mas o meu ponto é, ele é muito bom na classificação, e pra mim, ele é muito fraco na corrida. O ritmo de corrida dele, historicamente... Mesmo tendo o pior carro do grid. Nunca foi... Historicamente... Quem sabe sempre consegue extrair alguma coisa, sempre consegue chamar atenção. Esse é um... Não sei. Ok, a gente tá falando aqui na mesa, meu, tamo fora do carro, é muito mais fácil você falar do que você fazer, mas é o piloto que mais grande prêmios tem, sem nenhum pódio, né? E, querendo ou não, ele nunca teve uma oportunidade numa equipe grande. Por que ele nunca teve um... Algum motivo tem. É, por isso que eu falo, que são os caras que você já espremeu, esses três que você já espremeu, não tem mais o suco que tirar ali, chega a dar uma renovada, realmente. Mas não vai ter.